Olá pessoal, no vídeo de hoje temos aqui dois queridinhos da galera, o W26 e o DTX. Dois modelos muito procurados aí e modelos bons aí que o pessoal tá gostando bastante de comprar. Então, se a gente tá na época agora aqui de compras, né? Então, vamos lá, vamos trazer aqui um comparativo rápido aqui pra vocês pra ver qual vale mais a pena, né? Lembrando que é a opinião de cada um aí, mas eu vou dar a minha sugestão aí pra vocês do que vocês acham, do que eu acho, né? Desses dois modelos aqui. W26 ou Ivo 12 Lite, né? Como ele é apelidado e Smartwatch DTX. Então, bora pro vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Ed e hoje tenho em mãos aqui o W26 ou também conhecido como Ivo 12. W26 Lite ou o DTX e o DTX Smartwatch. Dois modelos bem procurados aí, dois modelos muito bons que a galera gosta bastante. Eu vou fazer um comparativo aqui pra trazer pra vocês o que eles têm de melhor aí e o que não tem também, né? Então, eu já peço pra vocês, se você gosta desse assunto, se você tá curioso pra saber, deixa o seu like e se inscreva no canal, me dê essa força aí, é de graça só hoje, viu? É de graça só hoje, então se inscreve aí, deixa o seu like, beleza? Então, vamos lá, ó. Começando falando sobre a construção dos dois. Ambos têm uma boa construção, não é nada assim tão primoroso como um Ivo 12 ou um Ivo 13, mas eles têm uma construção legal, né? Nada aparente, nada de cola aparecendo. O material é um material bom, né? Esse aqui acho que é... não sei se é alumínio ou é um ABS aqui, mas é um material acho que é alumínio muito bom, né? A gente tem um botãozinho aqui. Esse aqui já traz o estilo do Apple Watch, né? Temos aqui uma tela infinita, né? Que é o que a galera mais gosta agora, né? De 1.7 polegadas, então é legal pra caramba, né? Essa telona aqui ocupando quase toda a caixa do relógio. Nós não temos o botãozinho aqui, né? Que aí perde um pouquinho do estilo do Apple, mas tudo bem. E temos aqui as saídas de alto-falante. Temos microfone aqui. Esse modelo faz e recebe ligação. Então, ele interage assim dessa forma, tá? Falando do DTX. DTX, ele tem... ele é um relógio elogiado por ele ter o seu estilo próprio. E isso eu gosto bastante. Então, ele é um modelo que não quer copiar. Ele não vem aí copiando nenhum modelo. Então, ele tem um estilo próprio. Já temos aqui um botãozinho mais retangular, tá? Uma construção muito boa também. Você vê que o material usado nele é muito bom. Os encaixes são muito bons. Então, ele é um modelo que ele aparenta já de cara uma boa construção. E também tem essa tela grande aqui, gente. A mesma tela. Então, em termos de tamanho de tela, eles vão ter... Deixa eu colocar uma tela que ocupa mais espaço aqui. Pra vocês terem uma noção melhor aqui, ó. Vou colocar essa daqui, ó. Duas telas coloridas. Então, vocês podem ver aí que eles têm aí o mesmo tamanho de tela, né? São bacanas. E já falando aí de tamanho de tela, né? De quantidade de telas. Nós temos aqui no DTX a oportunidade de personalizar. Nós vamos ter aqui algumas telas que ele fica parada aqui. Geralmente são quatro ou cinco telas que ele fica aqui parada, né? Entre elas, uma tela personalizável. Então, você pode ir no aplicativo que é o FitCloud Pro e baixar novas telas, personalizar novas telas. Isso é muito bom. Você tem, acho que, mais de 20 telas aí que você pode estar personalizando o relógio. Isso é muito bacana. Ponto para o DTX. Nesse quesito, o W26 perde. Por quê? Pelo menos, por enquanto, nós não temos como adicionar telas nele. Nós temos apenas cinco telas. Uma, duas, três, quatro, cinco telas. Seis, sete. Ah, sete telas, desculpa. Nós temos aqui sete telas do W26. E você não tem como mais adicionar telas nele. Deixa eu até contar de novo, porque agora até eu fiquei na dúvida, né? Eu achava que era cinco ou são sete. Então, temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. É isso aí. São sete telas, tá? E o ponto negativo é que eu acho que são telas que não são novidade aqui, né? Você não tem aqui. A maioria dessas telas, elas são com desenho analógico, né? Temos essa aqui que também puxa para o analógico. Temos essa aqui que também puxa para o analógico. Então, a gente tem a única tela digital que é mais fácil, mais prático para você ver de imediato a hora. É essa aqui que nem todo mundo gosta dessa tela de arco-íris, né? Então, um ponto, para mim, um dos pontos negativos do W26 é esse. São poucas telas para se colocar. Não tem personalização. E o pior é que essas telas são todas em modelos analógicos, praticamente. Só tem essa aqui em modelo digital. Isso é uma grande mancada desse modelo para mim. Mas, para quem consegue ver a hora naquelas outras telinhas aí, nessa daqui eu consigo até ver. Nessa branquinha aqui eu até consigo me entender com ela. Dá para mim me entender mais ou menos nessa daqui. Eu consigo mais ou menos ver a hora aqui, igual naqueles relógios antigos de ponteirinho que você via, né? Dá para mim me virar aqui, mas não é muito fácil. Beleza? Então, é isso. Vamos ver agora sobre os atalhos. O que eles trazem de atalhos? Bem, puxando aqui de cima para baixo no W26, nós temos um atalho aqui, onde você tem aqui conexão, um Bluetooth, né? Que mostra se está com a conexão Bluetooth ativada. Quantidade de bateria. Temos aqui despertador, para achar o aplicativo, informações sobre o dispositivo. E temos aqui para mudar de menu. Onde nós temos aqui o menu 9 aplicativos e o menu coméia, que já vou falar deles sobre essa questão dos menus, tá? Arrastando de baixo para cima, nós temos o atalho para mensagens. Bacana para mim. Isso é muito bacana que o relógio tem atalho para mensagem. Da direita para a esquerda, entramos no menu aqui, está no 9 aplicativos. Vamos voltar aqui. E daqui da esquerda para a direita, nós temos os modos de esporte, né? Onde você tem corrida. Volta de novo. Corrida. Caminhada, corrida. A gente tem escalada, bicicleta, basquete, badminton, ping pong. Temos aqui vários esportes aqui, até futebol. Mas, não se enganem, tá, gente? Eu sou muito sincero em falar, esse relógio é para uso social. As medições dele em esporte não são nada confiáveis. Vou ser bem sincero com vocês, viu? Então, não pense aí que vai ser, ah, então eu comprei esse relógio aqui, ele vai ser ótimo para mim. Não. Se você quer um relógio com boas medições mesmo do esporte, pega uma Mi Band, uma Masfit Bip, que tem GPS. Esse é um relógio mais para uso social. Ele vai ter essas funções aqui, mas não é nada, não é que você não possa usar, mas não vai ser nada preciso. Então, depois ele fica reclamando, ah, meu relógio não marca direito, não marca distância direito, não marca passos direito. A função dele não é exatamente, primorosamente nisso, tá? Bem, vamos agora aos atalhos aqui do DTX. Vamos ver o que o DTX traz de atalhos aqui para vocês. Já arrastando de cima para baixo, nós temos aqui uns menus mais completos. Nós temos modo não perturbe, nós temos bateria, controle de brilho aqui, que é bem bacana, ele está quase... Você pode estar reduzindo o brilho aqui dele. Deixa eu só colocar aqui na metade para não estourar aqui na tela, tá? Você tem aqui também menus. Ele tem dois estilos de menus, que é o lista e o menu inteligente, que depois eu vou falar dos menus aqui. Você tem aqui para achar o telefone, arrastando para cá você tem informações para desligar ele. E você tem um menu de configurações bem completo, onde você tem novamente o estilo aqui, o QR Code do aplicativo, quantidade de bateria aqui e sobre o sistema, você tem aqui a redefinição e para desligar também. Então tem um menu mais completo. E entrando aqui a gente tem linguagem, a gente tem aqui, pode definir diretamente a linguagem que vai estar no smartwatch. Você tem aqui exibição de tela, que você pode deixar muita coisa aqui. Aqui, interruptor de discagem, você tem aqui para eu escolher novamente as telas. Você tem o brilho aqui novamente. Então você tem os novos atalhos aqui para você estar... Vou voltar aqui. Você tem duração de tela. Você pode escolher quanto tempo a tela dura. São poucos os relógios que trazem isso. Aqui, olha. Vou olhar o pulso, quanto tempo ele vai ficar naquela função de você virar o pulso e acender a tela. Você também tem aqui. Isso é bacana. Então, esse relógio aqui, eu gosto muito porque ele traz isso e até intensidade de vibração. Olha só o que ele tem aqui. Você pode escolher a intensidade de vibração. São poucos relógios que tem esse tipo de função. Então, no menu de configurações dele aqui, ele é bem completo. Eu acho ele completão mesmo. Então, vamos ver outros atalhos que ele possa ter aí. Arrastando de baixo para cima, nós temos também atalho de mensagem, igual no W26. E arrastando aqui, da direita para a esquerda, nós temos aqui um resumo de atividades, quantos passos, calorias eu consumi, quanto eu andei no dia a dia. Nós temos aqui o link para batimento cardíaco. Nós temos o monitoramento de sono, também um resumo de monitoramento de sono. Nós temos previsão do tempo. Então, é bem bacana. Olha quanta coisa ele traz aqui. E arrastando da direita para a esquerda, a gente entra no menu geral dos aplicativos dele. Certo? O que a gente vai falar agora, exatamente. Então, já falando dos aplicativos dele, vamos lá. Falando dos aplicativos agora, então, eu vou falar do menu, né? As opções de menu, já que a gente vai entrar nos aplicativos. A gente tem aqui o menu 9 aplicativos, que é o que está no momento aqui agora. Que você vai ter aqui, passando de 9 em 9, tá? Nós temos aqui vários aplicativos, onde passa-se de 9 em 9. E aqui eu vou mostrar também, porque você já está aqui no 9 aplicativos também. Então, esse aqui também, isso é uma coisa que os dois têm. O menu 9 aplicativos. Então, temos esse. Ah, tá. Esse aqui passa, é de cima para baixo. O outro passa de lado. E esse passa aqui, né? De baixo para cima, que você vai passando de 9 em 9 aplicativos. Agora, o que vai mudar entre eles? O que muda é que, quando a gente, vamos selecionar o próximo menu aqui, tá? Vamos escolher aqui o estilo 1. Esse daqui, a opção dele que ele vai ter, é opção, peraí que não entrou aqui. Vamos lá, selecionar estilo 1. Isso. Voltei aqui. Vamos lá. Agora. Entra um estilo lista, tá vendo? Então, ele não tem aquele menu colmeia, tudo tal. É um menu listado com o nome dos aplicativos. E eu acho isso muito bacana. Eu gosto bastante, entendeu? Eu acho o menu colmeia bonito. É bonito. Mas eu acho esse menu aqui, bem rápido e bem, sabe? No dia a dia é fácil para você lidar com ele. Eu gosto desse tipo de menu aqui. Então, eu não sinto falta do menu colmeia por causa disso. E aqui, o já conhecido, né? Vamos mudar aqui de menu. Novos aplicativos para o Smart Style. Nós temos aqui o menu colmeia, né? Onde a gente tem todos os aplicativos aqui, né? Para quem gosta desse menu, né? Ele é estilosinho e tal, muito bacana. Estilo do Apple, tá? Então, nós temos o menu colmeia nesse relógio aqui, ó. Esse botãozinho aqui, gente, ele é só para voltar, tá? Ele não vai interagir com o menu como nos relógios, como o Ivo 13, que faz isso hoje em dia, tá bom? E já falando aqui dos... Voltei aqui no menu de nove aplicativos. Já coloquei aqui que é mais fácil para eu mostrar para vocês. Olha, esse como ele faz ligação. Eu não vou falar de cada item, porque tem review dos dois aqui no canal. Então, se vocês quiserem ver algo mais detalhado de cada modelo, tem review dos dois aqui. Tanto do W26 quanto do DTX, tá? Mas nós temos aqui, ó. Como ele interage com ligação, a gente vai ter, entre os nove aplicativos dele aqui, ó. Menu de agenda. Para ligar as últimas ligações recebidas, nós temos aqui SMS, aqui as notificações, conexão Bluetooth, contador de passos. Aqui o estilo do menu, para achar o celular, monitoramento de sono, batimento, ECG. Isso os dois tem, tá? ECG. Nós temos aqui monitoramento de sedentarismo, tá? Esse, ele tem um atalho aqui de sedentarismo, o DTX não tem um atalho aqui. Mas você pode acionar isso no aplicativo dele, tá? Aqui é o modo esporte, que você entra aqui novamente. O QR Code. Aqui seria o resumo de dados, né? Do aplicativo. Nós temos aqui temperatura corporal. Isso é uma coisa que só o W26 traz, tá? O DTX não tem medição de temperatura. Os dois tem ECG. Os dois tem batimento cardíaco. Os dois tem pressão sanguínea. Porém, esse aqui, ó, ele tem a pressão e o batimento e não tem o oxigênio do sangue. Ele tem a temperatura no lugar do oxigênio do sangue. O DTX vai ter o oxigênio do sangue, tá? Voltando aqui, a gente vai ter aqui, deixa eu ver se eu não passei algum, tá? Vindo só, claro, a gente tem o despertador. A gente tem calendário, coisa que o DTX não tem. Outro ponto aqui positivo para o W26. A gente tem controle de música. Os dois tem controle de música, tá? Com controle de volume. Você passa as músicas e também controla o volume. Isso os dois fazem. Aqui a gente tem atalho para controle de câmera. O DTX não tem esse atalho. Ele tem a função no aplicativo. Você pode acionar por lá. Mas ele não tem o atalho aqui como o W26, tá? Aqui a gente tem cronômetro, calculadora. Outro ponto aqui que só o W26 tem. Calculadora, o DTX não vai ter. Aqui para você, né? Aquele controle de você virar a mão. Aqui a questão da linguagem, né? Que a gente pode escolher português e mudar a linguagem. Isso os dois têm. Esse controle aqui também de você virar o pulso e acender a tela. Os dois têm, tá? E em outros menus aqui, as configurações. Onde você tem aquela configuração que a gente já conhece. Da linha Ivo, que é bem completinha, né? Configurações de Bluetooth, para você deixar o Bluetooth visível ou não. Configuração do relógio, configuração de som. Como ele interage. De som, né? De som. Como ele interage com o som aqui. Você pode escolher para ele tocar ou só vibrar. Então, ele tem um menu bem interativo. Para quem já conhece os relógios da linha Ivo aqui. Então, ele tem um menu que você traz várias opções. Opção de brilho. Então, é bem configurável isso daqui. Isso é bem bacana. Então, isso é bem legal aqui, tá? Então, vamos ver agora o que tem o DTX. Vamos ver aqui no menu lista aqui dele. Então, vamos lá. Aqui você tem um resumo de dados, né? Novamente, aquele atalho de dados. Um resumo de esporte que você tem. Opa. Os esportes, né? Um resumo de esporte. Os esportes que você tem aqui. Caminhada, corrida, ciclismo, alpinismo, basquete. Você tem até yoga aqui. Tipo os da Xiaomi, né? Que traz isso. Elíptico. Opa, entrei sem querer aqui. Tá? Elíptico também. Então, você tem bastante esporte aqui. Bem legal. Eu gosto muito desse relógio na marcação de distância. Embora ele não tenha GPS, ele marca bem legal a parte de distância. Embora ele não tenha GPS. Tá? Aqui nós temos frequência cardíaca. Nós temos pressão sanguínea e... Pressão sanguínea. Nossa, hoje eu tô me enrolando todo na língua aqui, ó. Batimento cardíaco. Pressão sanguínea. Oxigênio do sangue. E ECG. Então, isso os dois têm, tá? Então, o que vai mudar de um pra outro nessa parte de saúde é que... Onde entra oxigênio do sangue aqui, o outro traz temperatura, tá? Então, isso eles têm de diferente. Controle de sono os dois têm. Monitoramento de música também. Os dois, ó. Traz volume. Pra passar as músicas e volume. Despertador também. Aqui saúde... Aqui essa parte tá escrito saúde. Essa outra é escrito saúde. Olha, se você não estiver pegando a cor direito aqui, ó. Desculpa, tá, gente? Eu foco aqui. Mas aqui é onde saúde é cronômetro, tá? Não entendo muito bem porque tá saúde aqui. Tem pro usador também. São vários aqui contagens regressivas, tudo tal. Nós temos aqui de novamente o atalho de mensagens pra encontrar o telefone. E mais aqui é novamente aquele... Aquele menu de configuração, de linguagem, tudo que eu já mostrei pra vocês antes, tá? Então, isso é bem bacana. Olha, aí em termos de bateria, quem ganha? Quem ganha é o DTX. Claro que você vai ter aí uma semana aí de duração de bateria, com certeza. Enquanto o W26 vai ser apenas um dia. Você vai ter que carregar ele todos os dias. E por falar em carregamento, os dois usam esse cabinho aqui, ó. Aquele cabinho magnético, que é prático, né? Pra você colocar aqui. É só colocar esse aqui do DTX, né? Você só cola aqui atrás, ó. Grudou, ficou. Os dois usam o mesmo tipo de carregamento. Só que, em termos de quantidade de tempo de duração, aliás, o W26 dura um dia só. Então, você tem que carregá-lo todo dia. Enquanto o DTX vai passar aí uma semana tranquilo com ele. Embora esse faça a ligação e receba a ligação, e esse não. Enfim, resumindo aí, o que eu prefiro? Sinceramente, eu prefiro o DTX, tá? Eu sou mais o DTX, principalmente pela questão da duração da bateria. Eu não me importo de fazer e receber ligação. Mas, tem gente que gosta mais desse daqui. Principalmente pelo estilo de parecer o Wipewash. E eu já gosto desse justamente pelo contrário. Porque ele não quer imitar ninguém. Ele tem um estilo próprio. Mas isso aí é uma questão de gosto. Os preços dele são muito parecidos. E fica a seu critério. Me diz aí nos comentários qual você prefere. Se é o DTX, se é o W26. Se você tem mais alguma dúvida que eu fiquei sem responder e esqueci aí. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para vocês. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.